E aí, pessoal? Galera, estamos aqui no mapa do senhor Guilherme e junto com o Luquinha ali, Aylord. E olha o que a gente encontrou ali, rapaz. 211 metros, aquele caba não quer vir nos chamados. Ô, Guilherme, dá um salve aí pra galera que nos assiste no YouTube aí. Eu vou carcar 340 nesse bicho, é daqui mesmo, rapaz. Ó, volta aqui eu sem vergonha. Cara, eu tava numa caçada nesse mapa aqui e eu encontrei uma cauda branca malhada na caçada, na última caçada que eu fiz aqui. Agora eu entrei aqui, tô fazendo uns abates de 308, né? Ó. Supermato, 308, vai brincando. Mas aí nós traz com os casos de necessidade a 340, né? Essa daqui é nosso seguro de vida, como se diz. E o Doc mandou ali o alcezinho malhado, moço, vamos lá buscar o bicho. Ó o quanto que esse jogo é sem vergonha também, ó. Tem uma fêmea lá agora, ó. Cês viram que era um macho malhado. Ah, ele tá aparecendo lá. Eu vou derrubar essa porra aí, né? Vamos derrubar a fêmea também, né? Não custa nada e pronto, vamos parar aqui. Vamos ver. É bom quando o Doc manda um bichinho malhado pra gente, um raro, né não, seu Guilherme? E eu dei só. O bicho caiu, que foi uma beleza. E a fêmezinha também, acabei de avisar ela caindo ali. Pense numa 340 bruto. Aí os cabos perguntam, Elite, por que tu não atirou com 308? É que eu não queria que ele fosse embora, entendeu? Esse 308, ele derruba esses bichos grandes. Mas tem que ser de perto ou, no mínimo, o animal tem que estar parado pra você fazer um bom desfaro. Espantei o caldo abrido. Tá vendo? Pô, eu gosto que eu faço 340 aqui, ô Felipe. É, ah, o Bill aí, irmão do Marcelo, do Luquinha, tá conosco aí também. Dá um salve aí, seu Bill, pro povo que nos assiste em todo o YouTube aí, cara. E dê aí a sua... E dê aí a sua visão aí do 340 aí. Fale do bicho aí que você começou a falar. Tu gosta do 340? Não, cara. Ah, que da hora que a arma é mesmo, Felipe. Por que que você gosta desse bicho, Cabo? Vai falando aí que tem muita gente que tá vendo... É, a gente comentar dessa arma pela primeira vez agora, entendeu? Diz aí o que que você acha de vantagem nela? Além dela ser bonita. Eu acho da hora, né, cara? Eu tô aprendendo agora, é como aprendiz, né, cara? Mas tem muita gente que tem, mas tem muita hora que ela ver a história que tá aqui. Ó, eu derrubei a fêmeazinha, ó, ela tá bem ali. Eu vou até coletar a fêmea e já volto pra coletar o máximo aqui. Pra que o cara me dizer, ah, ele até tirou e não derrubou o bicho. Não atira e dá até sorte, pra vocês verem, ó. Deu uns 200 metros aqui onde eu atirei. Eu só atirei porque ela alinhou entre a moita, mas ela tava caminhando bem alinhadinha, ó. Tiro de intestino, 205 metros. Pata traseira, intestino, estômago, pígado e pulmão. Dei até sorte, entendeu? Esse é o disparo que se espera dessa 308, galera, ó. Ela destrói os bichos, tá? Mas o nosso alvo ali é o alce macho, malhado o bicho. Cara, esse animal é extremamente difícil de se encontrar, viu? Ele é bem difícil. O Biu gosta desses malhados, né, Biu? Ele é todo pintadão. Ó, agora é o Luquinha. Ô, Luquinha, eu tô matando os viados do Guilherme e tudo aqui, moço. Não, mas você pode caçar. Ele falou que você pode caçar aí, ó. Não tem problema, né, ó. Mais um alce malhado aí, galera. Boa sorte pra vocês aí. Deixei o retrato lá pro bicho e registrei. Seu Luquinha, dê um salve pro povo que nos assiste aí. Que era o Guilherme que tava no comando aí. Mais um raro aí pra coleção, ó, seu Luquinha. Parabéns, né? É doado, né? É nóis, salve 308, galera. E morreu. Um abraço. Fui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.